salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o processo a gente vai estar fazendo um joguinho de cards criar aqui uma pastinha chamada card game a gente vai dar uma olhadinha nela aqui porque vamos estar adicionando as imagens para o jogo aqui a gente tem nove cartas depois começa a repetir aqui já tem os seus pares né cada carta tem o seu par dá pra fazer isso no código mas eu resolvi copiar e colar que é mais rápido beleza a gente tem 18 cards mais o card com a face virada a imagem do fundo duas imagens de animação zinho aqui e o fundo aqui é onde a gente vai por as cartas né nosso tabuleiro aqui tem uma pastinha com os sons belezinha quatro sonzinhos e vamos começar a gente vai criar uma variável de tipo p image chamada e fundo e de imagem né vamos pegar o endereço aqui com a com a função load image tá dentro da pastinha img né como a gente viu no tutorialzinho passado vamos exibir essa imagem com a função image vamos setar a nossa janelinha ali pra 1024 por 720 fazer um teste belezinha tá aí o nosso tabuleiro bem grandona né ok agora a gente vai pegar os nossos cards né criar uma outra variável aqui e card e tipo p image pegar o endereço também é a mesma coisa no img o pessoal não pode esquecer ali da extensão né tem que ser a mesma ponto png nesse caso se não não vai funcionar vamos exibir também o nosso card colocar uma posição zero zero aqui posição qualquer fazer um teste belezinha tá nosso card agora como eu faço para colocar ele aqui na posição vou usar um truquezinho aqui pode ser útil é bem rápido né criar função de draw e eu vou pedir para exibir no println é a posição x e a posição y do nosso mouse né a gente junta strings com variável assim com sinalzinho demais mouse x que a posição x e mouse y que a posição y do nosso mouse tá aqui os valores eu coloco aqui no cantinho já sei que é 50 por 202 tá aí a nossa carta no lugar certinho tá aí a nossa carta no lugar certinho bacana né praticamente uma ferramenta misturada agora a gente vai multiplicar o tamanho de uma para outra com relação a programada só for aí a gente coloca próxima e próxima e próxima e a próxima bem simples né já peguei o valor aqui é 136 tem a próxima posição e o y para poder colocar a carta para baixo互 небa e sinalzinho 173 depois mais 63 e ela vai mais para baixo e assim por diante oketts não atulaiômica contar até 18, vai estar posicionando as cartas em todas as posições aí. Primeiro a gente multiplica o X, belezinha. Depois a gente multiplica o Y. Mas antes eu vou fechar aqui com parênteses e vou fazer um outro truquezinho aqui. Eu vou estar retirando 816 para fazer com que a carta volte para trás em 6 partes. E aqui eu vou fazer o seguinte, vai ser o Y dividido por 6. Toda vez que ele contar até 6, ele traz tudo para trás. Ele conta até 6, traz tudo para trás. Assim todas as cartas vão ficar na mesma linha. Eu faço o mesmo para a posição Y. Y dividido por 6 vezes a altura. E as cartas ficam todas no lugar. E aí a joia? Nosso tabuleiro aí preenchido com todas as cartas. Beleza? Agora que a gente tem esses valores, vamos guardar eles dentro de um vetor para a gente poder manipular isso. Então eu vou criar aqui dois vetores PX e PY com tamanho de 18, um para cada card. E embaixo eu vou criar uma matriz chamada XY. Uma matriz porque tem mais de uma dimensão, né? Aqui eu vou colocar 1 por 18. Vai ser a mesma coisa, né? Vai ter a posição X e a posição Y. Eu vou colar o código aqui. É só colocar os valores que a gente acabou de tirar ali. O 0 vai ser o X, o 1 vai ser o Y, né? Então eu vou substituir aqui os valores pela posição X, Y, 0. E o Y pela X, Y, 1. 1 I, né? I de índice. Vamos fazer um teste. Funcionou do mesmo jeito. Só que agora a gente tem as nossas posições guardadas, né? Agora a gente vai estar substituindo as cartas por todas as cartas do jogo aqui, né? Vamos exibir todas elas. Então eu vou criar um vetor aqui com 19 cards porque eu quero fazer a carta do fundo também. Aqui a gente vai fazer um laço for para poder pegar o endereço de todas as cards. 19 cards aí. 19 cards aí. E é simples. Aqui eu vou transformar em vetor. A gente não juntou strings aqui, ó. PX de string mais a variável. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Card mais o Y, que vai estar contando até 19, mais o resto da string, que é a PNG. Dessa forma a gente pega o endereço das 19 cartas de uma vez só. Aqui é vetor também, né? I. Vamos testar? Joia, joia! Conseguimos capturar todas as imagens de todas as cartas e exibir elas nas suas posições. Belezinha? Deixa eu remover aqui, que não vou usar mais. E vamos criar outra função, né? Outro método, porque é Java, né? É a mesma coisa. Eu vou recortar aqui a função que exibe as cartas. Vou colar aqui embaixo. Vamos criar objetos. Para poder estar controlando as nossas cartas. Vou chamar aqui de card. Só colar aqui, né? Posição X, posição Y, a largura, a altura, se é par, se foi clicado, se for a face, né? Se ela não está de costa. Então, beleza. Vamos criar aqui o objeto. Vai ser um vetor, porque são 19. Card Igual ali o card, 19. Belezinha? Declaramos, mas ainda falta criar. Aqui vou estar colocando o card i.w, card i.h. A altura e a largura, né? E a mesma coisa, já estava fixado. Mas a gente vai usar para a função das colisões. Aqui eu vou criar os objetos. A gente declarou lá em cima. Agora falta criar. Tipo card. E aqui a gente coloca os atributos, né? É tudo igualzinho. 50, 30, 108, que é a largura. 136, que é a altura da carta. Se ela é par. Se ela vai ser exibida com a face. E se foi clicado. Belezinha? Tudo para as 19 cartas. Chama a função display. E está aí do mesmo jeito. Já é, já é. Só que agora a gente tem os objetos para poder manipular. Escrever aqui. Exibir os cards. Eu vou colar o resto do código. Depois eu vou explicar ele. Vamos criar uma função para controlar o mouse, né? Chamar de mClick. Vai ser o seguinte. Se o mouse for pressionado. E a nossa variável de controle, né? Que eu vou criar. MouseK. For falsa, né? Agora é boleano. Tem que ser verdadeiro ou falso. Deixa eu criar a variável aqui para não dar erro. Tipo boleana. MouseK. Quando eu não dou nenhum valor para ela, é a mesma coisa que ser falso. Então eu vou deixar assim. Aqui. Vou colocar no laço for. Se qualquer card foi colidido com o ponteiro do mouse, né? MouseX, mouseY. A largura e a altura do mouse. Vou colocar dois pixels. É o suficiente. Vou verificar também se o card não foi clicado. E se ele está de costas. A face dele for igual a falso. Ele não está de frente. Se isso aconteceu. O card que a gente clicou. Que deu a colisão. O clique dele vai passar a ser true. Aqui eu vou passar a nossa variável para falso de novo. Clicar outra vez para poder funcionar. Aqui em cima no display. No draw, né? Na função void draw. Eu vou pedir para chamar a função mClick. Aqui embaixo eu vou colocar a função de colisão. Agora ela é boleana. É a mesma coisa. Só que agora ela vai retornar true ou false. Vamos fazer um teste. Belezinha. Então os cards aí. Virados de costa. E aqui é o seguinte. Colocar aqui para true. Ficava errado. Se o clique do mouse for verdadeiro, né? A gente clicou na carta. A face vai passar a ser true. Vai ser virada para frente. Então a gente vai virar a carta para frente. Embaixo, se a face for verdadeira, vai mostrar a carta normal. Se ela for falsa, vai mostrar o card 18, né? Aquele 18 lá é o card virado de costa. Por isso que está todas as cartas viradas de costa. Belezinha. Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho que colocar o XY, né? Não é card ponto X, card ponto Y. Não. XY. O zero para o X. O I. O 1 para o Y. Você está? Joia, joia. Agora eu clico nas cartas. Elas viram. É um jogo de memória, né? Bom. Por enquanto é só isso. Mais para frente a gente vai terminar ele. Vamos colocar o botãozinho de reset. Colocar sons. E fazer a lógica do jogo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Entendido. Vou deixar o script na descrição do vídeo. No finalzinho, né? Quando acabar. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um like. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto